Oi gente, eu sou Rico Coreano Rico O vídeo de hoje eu cheguei aqui no... Caifur É aqui, Caifur Eu cheguei no supermercado Brasileiro Supermercado Brasileiro? Não, supermercado Brasil Hoje eu vou visitar aqui Esse supermercado Vou comprar algumas coisas E vou provar as comidas Então, vou fazer um shopping Aqui no Caifur Tá bom? E antes de começar o vídeo, deixa Like e se inscreve no canal Siga no Instagram Então, vamos lá Entrei aqui no Caifur Muito grande Aqui tem meu carro 488 GTB R$139 R$9 Meu carro sonho Isso aqui Cavalo, hein? Floco, floco Eu acho Supermercado bem parecido Da Coreia também É assim, né? Não tem muita gente Tem câmera Atenção, atenção Nossa, isso aqui também vende No Brasil Pneus Comprou pneus Comprou pneus Ó, aqui também Aqui também Ei, ele tá falado muito Ele tá falado muito Vê o que tem? Tô gravando vídeos Neném Neném Ih, filha Ele fala muito, hein? Pizza, pizza Não estou com fome Isso aqui é o que? Queijo? no Brasil tem muitos queijos, esse aqui também é queijo? Ah, esse aqui é um prato de feijoada tem bastante bolo aqui né? Dia 28 de setembro é meu aniversário, eu gosto desse bolo, bolo frappe, metade chocolate e metade, metade o que? Aqui no Brasil não existe comer de graça, assim, pra pegar e comer de graça, não existe, na Coreia tem isso aqui é bom para o corpo, proteína, proteína? Estou malhando né? Então, oh, morango, eu acho, morango ou esse daqui? 17 graus, isso aqui 15 graus, eu gostei desse daqui, porque na Coreia não vende iogurte, né? iogurte assim, junto com proteína, iogurte melancia, esse daqui, tem sabor de melancia, iogurte? O que é cagado? Estou achando iogurte? Oh, olha aí, iogurte proteína, isso aqui não existe na Coreia, né? Então, vou comprar um, o nome dessa empresa, você sabe? Diferente, né? Empresa, paulista, pouco, banana e original Nossa, ele vai cagar muito leite. Leite? Parece leite, né? Ah, esse espaço é sem natural, saudáveis. Ah, saudáveis. O que é saudáveis? É bom esse espaço aqui? Na Coreia não tem assim, lugar saudáveis? Lugar saudáveis? É bom, né? Leite. Nossa, oh, olha esse sorvete. Banana, açaí, nossa, chocolate. Aqui também tem moça. Oi, moça. Tudo é sorvete aqui? E eu vou perguntar pra ela, qual é mais famoso esse iogurte? Oi, qual é mais famoso esse produto? Natural? Sim. Paulista? Paulista? Danone, mas não tem Danone. E Vigor? Ah, tá bom, obrigado. Paulista ou... Vigor? Que ela falou. E falou mais um? Que? Danone? Ah, que pão, né? Nossa, ainda não tomei o café da manhã, vou comprar o pão. Eu gosto desses bolos, chocolate, assim. Banana com chocolate. Eu vou comprar esse. Esse pão que eu gostei muito. Como que chama esse pão? Piscinaquinhas. Comeu muito, né? Com leite. Mas como que chama esse pão? Chocotone. Vou comprar. Oi. Como que chama esse pão? Chocotone? Tem muitas moças aqui. Quem que comprou esse daqui? Eu vou fazer lá na Coreia. Feijão? Feijão carioca. Você comprou feijão? Eu vou tentar fazer. Feijão carioca. Isso aqui, Reco gosta muito desse chocolate. Todos os dias, quando for na escola, Reco comprou esse daqui, Twix. Isso aqui, cana? Azul? Isso aqui, álcool? Para tomar mesmo. Isso aqui, o que? Manteiga? Cremoso. Ah, os coreanos não comem cremoso assim. Tem muitos aqui, né? Pão com coco. Ah, isso aqui é cereal, né? Mas não tem um pequeno. É muito grande para levar. Oh, aqui tem tojim, tojim. Ah, passatempo. Eu gosto desse daqui também. Mas no hotel tem muitos. Oh, oh. Recebi bastante os presentes, né? Todinho, muito grande esse daqui. Minha mãe gosta desse café. Iguaçu. Minha mãe gosta. E isso daqui, acho que também é famoso, né? Paçoquinha. Paçoquita. Ah, isso aqui é bom para junto com morango. Comer junto com morango assim, né? Não é creme? Não é creme? Baunilha. Bicho, 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 bicho. E bom, bolacha. Já recebi, hein? Isso daqui, tartaruga, né? Tur, 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 guita, guita, não é tartaruga? Tur, 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 guita, guita, não é tartaruga? Tur, tur, guita. Brama. Brama, essa cerveja, quando passa o jogo do futebol, que mostra bastante, né? Brama. Skull. Eu nunca vi aqui no restaurante do Brasil. Só tinha original. Bebi da Guaraná. Esses dias tomei muitos Guaraná. Por isso meu rosto ficou muito amarelo. Olha, aqui tem original. Eu gostei muito dessa cerveja. Brama, São Paulo, Palmeiras, Santos, mas cadê o Corinthians? Eu trouxe o que você gosta. Reco gosta desse daqui. Quando Reco morava no Brasil... Chiclete, né? Não, não é chiclete. Ah, Twix. Ah, nossa senhora. Eu já sei. É muito grande, né? Ele comeu quase uma caixa por dia. Esse sabor não existe na Coreia. Só tinha esse aqui, né? Então eu vou levar esses dois. Esse aqui não tem tamanho, esse aqui. Na Coreia. Tang aqui tem, mas não tem abacaxi? Ei, vou comprar tang. Onde tem tang? Aqui mesmo, tang. Mas não tem o sabor de abacaxi. Aqui, de abacaxi. Aqui, bebão. Abacaxi? Sim, esse sabor. Isso aqui não tem caixa, não? Tem que perguntar pro amigo. O moço. Posso perguntar? Eu quero levar de caixa. Não tem de caixa? Passa por sequinha. Abacaxi. Então eu vou comprar isso daqui, vou dar pro Harufa. Isso aqui o que? Mix. Ah, laranja com outro? Morango, laranja. Acho que laranja com limão é melhor, né? Esse aqui. Paga aí, paga separado. Comprou muito. Comprou bastante iogurte. Pra cagar melhor, né? Muito bem. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.